Deus amava tanto Tadeu que até o cupido com eles aprendeu Uma paixão visceral, verso e melodia juntos num só casal Mas um dia o destino lhe apresentou a questão Seguir seu sonho ou seu coração? O grande empresário César aguardava a decisão E no meio dessa confusão Tadeu avistou uma luz brilhando na multidão Eva era uma partitura prontinha pra se tornar canção A peça que faltava nessa equação Um conto quente que nem sertão Cheio de prazer e de paixão E uma lição tão linda quanto uma flor A gente pode até desafiar o destino Mas só se for por amor